Música Olá, está começando mais um Cestou com Semana em Pauta. Música A Universidade Federal do Maranhão recebeu a visita do diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica Aneel Sandoval Feitosa. Na oportunidade, o diretor recebeu a medalha Sous Andrade. A comenda é destinada para pessoas que contribuem ou contribuíram de forma significativa na estruturação, funcionamento e projeção da UFMA. A Unasus UFMA lançou o curso sobre Estimulação Neuropsicomotora voltada para crianças de 0 a 3 anos com deficiência. As inscrições podem ser efetuadas no site unasus.ufma.br. O reitor Natalino Salgado impulsou o novo pró-reitor de ensino da instituição, o professor Romildo Sampaio. Na solenidade também foi impulsada a nova procuradora educacional e institucional, a professora do curso de Engenharia Química, Aldirene Amorim Santana. Estão abertas até 10 de fevereiro as inscrições para o Mestrado Acadêmico em Ciência e Tecnologia Ambiental. Estão sendo ofertadas 18 vagas em três linhas de pesquisa. Para mais informações, acesse o portal agufma.ufma.br. O Semana em Pauta fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto